Alô, boa tarde, xalão, xalão, meu pastor e meu amigo Rostane Magalhães e os irmãos que nos assistem, aqui é Rabino Jaime Araújo, da sinagoga O'Hallam, em Richmond, na Virgínia, aqui nos Estados Unidos. O'Hallam significa a luz do mundo. Nós somos judeus messiânicos, nós somos judeus que cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não tem outro meio para ir a Deus. Então, por isso nós somos Rabino messiânicos. Nós cremos na Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. E o pastor Rostane me convidou para segunda-feira à noite participar com os irmãos num culto aqui via internet. Então, eu estou aqui mandando um alô para vocês aí, para avisar que segunda-feira à noite, eu creio que é às 20 horas, né? Nós estaremos juntos, aqui através do Facebook, compartilhando a palavra de Deus. O pastor Rostane me pediu para falar sobre a volta de Jesus. E, vamos, é um assunto que eu gosto muito. Então, vamos compartilhar. Então, eu quero desejar a todos uma boa noite. Em hebraico, né? Sábado à noite, a gente fala já uma boa semana. A gente tem um culto especial sábado à noite, que é o Rav Dala, que é o culto da separação. Faz a separação do sábado que vai se encerrando. E o primeiro dia da semana, que é domingo, que vai começando. Então, Shavua Tov, ou Boa Semana, que o Eterno Deus de Israel lhe abençoe, abençoe a sua família. E espero contar com vocês na segunda-feira à noite, junto com o pastor Rostane.